Com o assunto quente na política, uma foto publicada pela coluna Radar da revista Veja fez aumentar o grau de desconfiança que muitos brasileiros têm em relação ao ministro Dias Toffoli que em 12 de setembro assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. A foto é essa daí que a gente está mostrando para você que nos acompanha. Em imagem está vendo ali os dois sentados, o Jacques Wagner gesticulando ali para um ouvinte Dias Toffoli. Essa cena aconteceu na tarde de ontem no próprio Supremo Tribunal Federal. O Wagner é um dos principais aliados do presidente Lula. E o ministro do STF já foi advogado do PT, tendo atuado, por exemplo, na defesa do José Dirceu. A gente se lembra bem disso. Vamos lá, Brasília com Zé Maria Trindade. O Toffoli será o advogado do PT sentado no trono da presidência do STF. Bom dia, Trindade, para você aí em Brasília. Olha, Edgar, essa é a desconfiança e ele vai ter que ficar provando o tempo todo que não é bem isso. Mas, na verdade, é o histórico dele, a ligação histórica dele com o Partido dos Trabalhadores e com os grandes líderes do PT, inclusive José Dirceu, é que faz essa desconfiança. Em política, o Tancredo cunha uma frase muito interessante que diz que telefone só deve ser usado pelo político para marcar encontro e mesmo assim no lugar errado, né? Então, essas conversas ali de gabinete, ao pé da orelha, elas estão cada vez sendo muito mais usadas. Só que, recentemente, houve aqui a identificação de um equipamento israelense de escuta à distância e que poderia até, através das janelas, escutar conversas assim. Então, a coisa aí ficou muito mais perigosa. Mas esta é uma situação que todos nós gostaríamos de ser uma mosquinha para ficar sabendo exatamente o que o ex-governador e candidato na Bahia está conversando com o presidente eleito para a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele assume agora em setembro, né, Dias Toffoli. Lembrando que ele, apesar de presidente do Supremo, ele não é pleno potenciário. Ele depende lá dos colegas e será apenas mais uma voz em plenário, apenas define a ordem de julgamento, a pauta de julgamento e também a área administrativa do Supremo. Mas, é de graça, sabe como é que é, né? A gente tem que ficar alerta e este foi um encontro protocolar no gabinete e isso faz um pouco ali desaparecer aquele ar de segredo, né, porque foi um encontro agendado. E aí, Joel, o que você pensa a respeito vendo essa foto? Bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, Trindade. Olha, eu estou com Trindade nessa, viu? Foi um encontro protocolar de gabinete. Ele, pelo histórico dele, de advogado do PT, a gente tem que ficar sempre de olho aberto, mas vamos se lembrar também, o histórico dele dentro do STF não tem sido de defesa incondicional dos interesses do PT, não. Inclusive, se vocês procurarem no Google, você vê que toda a blogosfera petista, né, esses blogs que vivem aí de defender o PT, eles acusam recorrentemente o Toffoli de golpista, de aliar o da direita e tudo. Então, devemos ficar de olho aberto, inclusive, para fazer essa pressão, para sempre lembrar ele, olha, você não serve o PT, não, você está no STF. Mas, a princípio, eu não sou desses que acreditam que ele está ali para fazer o jogo do PT, necessariamente. Ele já disse no passado que, por exemplo, não traria para já a votação da prisão em segunda instância, né, que seria uma pauta que interessaria muito ao PT aí. Vamos ver, vamos observando. Eu, por enquanto, acredito que quando a pessoa entra no STF, o STF vira o partido dela. E isso é mais forte, muitas vezes, psicologicamente, do que o velho partido agora. A tal expressão, né, quando veste a toga. Quando veste a toga, porque o judiciário, o STF, tem um poder muito forte, eles se defendem ali mais até do que os interesses do partido. Mas vamos ver, vamos ver. Se ele trouxer a prisão em segunda instância para votar e tentarem derrubar ela, será, certamente, um indício aí de que ainda tem laços com o velho partido dele. Eu aposto o meu braço direito, que não vai dar seis meses, a contar de 12 de setembro, o Dias Toffoli vai colocar no plenário a discussão da prisão em segunda instância. Não, mas ele falou para esse ano, né, ele falou que esse ano não trará. Em seis meses. É, para esse ano, acho que ele até pode tentar se passar um pouco que tem eleição. Mas o importante é que a gente está pensando muito nas eleições agora. Isso, isso, o que eu quero dizer, ele não vai bagunçar as eleições. Isso que eu quero dizer, porque ele poderia tentar bagunçar as eleições. Eu não acredito que a gente vai ver. Também, aí eu não aposto no meu braço direito, porque eu ainda preciso muito dele. Mas, no máximo, em seis meses, está aqui, ó, apostado. Ele vai colocar, o histórico dele mostra que ele age diferente no STF, só que a gente não pode esquecer que ele está saindo da segunda turma. É a segunda turma, o único que joga um pouco contra o restante dos ministros é o Fachin. Agora vai dar uma equilibrada, porque a Carmen Lúcia vem para a segunda turma. O Dias Toffoli vai com o Lewandowski, vai com o Gilmar Mendes. Eu não confio, não dou nem seis meses, valendo meu braço direito, de que ele vai botar as cartas na mesa, a discussão no plenário e vai soltar o braço. Não, Caio, mas é diferente. Uma coisa é a posição dele acerca da segunda instância. Outra coisa é o uso dela para avançar as eleições. Mas o viés é o Lula, você tem dúvida? Não, porque é o entendimento que eles têm ali. O Gilmar Mendes também vai ter o entendimento. Não necessariamente é porque defende o Lula. Agora, isso é uma coisa. Outra é o uso político disso. Eu não acredito que a gente vai ver esse uso político. Deixa eu só, para a gente fechar, essa desconfiança do Caio, acho que se estende também ao cidadão brasileiro. Eu vejo muito essa discussão vindo à tona na imprensa. E só para te fazer jogar uma provocação, Trindade. É, gente, há pouco tempo estava discutindo ali a participação, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes com membros e quadros do PSDB. Agora a gente tem aí essa foto, a gente está discutindo essa possibilidade que gera aí uma desconfiança, como o Caio demonstrou aí. Em que difere, por exemplo? A gente sempre fica cobrando aí uma certa descrição, né, dos magistrados, das pessoas que ocupam esses postos altos na justiça brasileira. Como é que fica quando a gente contrapõe isso? A gente viu lá atrás o Gilmar Mendes, a gente viu aí, bom, aí outro falando de um juízo, Sérgio Moro, também em fotos aí que foram usadas como argumento pela esquerda, enfim. O que você pensa disso, Trindade? Olha, Edgar, o Joel acertou na mosca. A Ellen Grace disse recentemente, né, ex-presidente do Supremo, de que no primeiro dia no Supremo Tribunal Federal, o ministro ainda guarda uma certa, vamos dizer, nostalgia e fica agradecido pela indicação. No segundo dia, ele descobre que tem salário irredutível, a irredutibilidade de salário e a estabilidade. Ele é ministro do Supremo, não deve nenhum favor, porque além da indicação, tem também a aprovação pelo Senado Federal, que se torna ali o fiador da indicação de ministro. Política tem lá suas nuances. No caso do Toffoli, por exemplo, ele não é exatamente um petista. Ele é ligado a Lula e a José de Seu, é tanto que era pública a divergência dele com a Dilma e com os setores do PT. Então, veja bem, são muitas nuances. Ele tem estabilidade, irredutibilidade de salário. Por outro lado, também, Joaquim Barbosa foi indicado pelo PT, o Fux foi indicado pelo PT, o Fachin foi indicado pelo PT. Então, não tem muito a ver, não. Mas tem a ver a crença e a linha do ministro. Isso tem muito a ver, sim.